O que é a sua câmera? 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 Ok, vamos começar a contar de onde a gente parou da última vez. Na última vez que a gente pegou essa câmera, a gente estava embarcando para Toronto. O voo saiu atrasado. Aí eu perguntei para o Almoça o que acontecia se a gente perdesse o voo seguinte, que era de Vancouver, que eram bem próximos com os voos. A gente tinha que passar pelo Alphanda e ir para a imigração. Ela falou que tudo bem, eles só colocavam a gente num voo seguinte e estava tudo certo. Beleza, a gente chegou lá, passou pela imigração, foi super tranquilo. E a gente foi fazer a conexão e ir para Vancouver. E aí falaram para a gente, ah, esse voo não dá mais para eu pegar, já foi. A gente vai deixar vocês num hotel e amanhã de meia vocês pegam o voo. Já, ok, né? Então vai ali naquele guichê e fala isso para a moça. Aí a gente falou, então. A gente acabou de perder nosso voo. O que a gente faz agora? Aí a moça, ah, sinto muito, desculpa. Aí ela parou assim. Esse voo está atrasado. Se vocês correrem vocês ainda chegam lá. Vocês têm 30 minutos, corre. Vai. Vá com Deus. A gente saiu correndo, muito loucamente. E enquanto eles gritavam atrás da gente, Desculpa suas bolas, desculpa suas bolas. Aham. Joga as malas ali. Sai correndo, sai correndo, sai correndo. Vai, passa pelo negócio da... Da polícia lá, né? Para vocês não estarem levando bomba. Ah, só nós conseguimos pegar o voo. Foi bom. Foi sem ser correndo. Tipo, quase os últimos a embarcar. Ainda tinha gente embarcando. Aí a gente chegou aqui em Vancouver. Depois de 27 horas de viagem. 27 horas de viagem. E... O hostel que a gente ficaria, não estava aberto. E o cara tinha mandado a gente ir para um hostel aqui na frente. Que... Ficou perto de 24 horas. Chegando lá, o cara não sabia que a gente estava chegando lá. Então a gente ficou um problema fugido de comunicação. Aí depois de a gente rodar a cidade, procurando um hotel para ficar. Não tinha nenhum. Então, pausa para o Sebastião arrumar meu cabelo. Por isso que agora eu estou diferente. Porque além de cameraman, eu também tenho um cabeleireiro comigo. Aí a gente voltou para o hostel. Para o primeiro hostel. E... Aí ele deixou a gente ficar em uma sala lá. Ele guardou as mãos para a gente. A gente ficou em uma sala até as 9 da manhã. E até pouco. Era tipo a sala de recriação do hostel. A gente ficou em sofá. Isso. Aí depois a gente veio para cá. E a gente dormiu. E foi bom. Dormi numa cama. Depois de muito tempo. Cama. Isso é uma cama. Aí hoje depois de dormir. Então, coisas legais que aconteceram hoje. Que a gente fez hoje. Porque é esse todo o intuito desse canal. É fazer coisas legais. Primeira coisa legal. A gente dormiu na cama. Segunda coisa legal. A gente comia comida vietnamita pela primeira vez. A gente andou um pouquinho pela cidade. Eu não levei a câmera na hora. É uma coisa para eu consertar nos próximos vídeos. Levar a câmera quando eu comecei a andar por aí. Mas tudo bem. Porque a gente não viu a parte bonita da cidade. A gente viu uns becos estranhos aí. E... O que mais que a gente fez de legal? A gente achou aquela loja nerd. A gente achou uma loja nerd com jogos de sabuleiro e de cartas e tudo mais. E RPGs. E tinha um RPG de Doctor Who lá. Que parece muito legal. Quer dizer, não sei. É um RPG de Doctor Who. Eu acho que não tem como não ser legal. Mas... Eu não li. O que estava escrito atrás. Só lá. Doctor Who. Então, ok. Esse é o vídeo de hoje. Vancouver já começou bombando. Muito, muito louca. Eu espero que seja um pouquinho menos emocionante as próximas vezes. Então, é isso. Até... Não sei quando eu vou fazer o próximo vídeo. Mas, até.